Oi Gervais, 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 aí ó Botando TikTok, Instagram, Facebook, Kawaii, ó o gatinho, Gervais Oi Gervais aí galera, Gervais Hoje é... Sete De abril de 2023 Oi Gervais, aí ó, setor Vila Nova Avenida Joaquim Aires, Gervais, ó da linha, tá vendo aí, Gervais, Gervais Jeruzi, Jeruvais, Jeruzi, Jeruvais, aí ó, Jeruvais, Jeruzi, falou Jeruvais, falou Jeruzi.